Olá boa tarde a todos 16 horas e 53 minutos do dia 30 do 8 de 2013 vou começar aqui minhas análises pedindo para vocês aí se inscreverem no canal como sempre eu peço e fazer a gentileza de dar um gostei também tá bom para se inscrever aí é fácil embaixo no youtube mais ou menos na região dessa setinha aqui que eu estou mostrando tem um botão inscreva-se é só vocês se inscreverem no canal e vão receber só uma notificação cada vez que eu postar um vídeo e aí vão poder assistir quando for mais conveniente a vocês tá só isso não vai receber nada mais do que isso contato comigo aqui em onda3trader.com podem perguntar o que quiserem tirar suas dúvidas aí via e-mail que eu terei prazer em responder a vocês tá bom onda3trader.com e no skype para quem quiser falar comigo diretamente via voz tá no skype onda3trader.com e acrescentar aí que eu acrescento aqui tá que eu autorizo aqui onda3trader é só ligar pra mim durante o pregão falar olha queria saber isso queria saber aquilo se eu tiver condições de responder eu respondo tá bom ok inclusive acho que não pus skype aqui no vermelhinho vou pôr agora porque senão é capaz de alguém chamar aqui deixa eu ver como é que tá é tá verdinho vamos passar aqui preocupado muito bem vamos dar uma olhadinha lá fora primeiramente nos mercados externos aqui Dow Jones continua caindo aí como eu falava pra vocês que ainda podia cair mais tava fazendo como aqui né e eu falava que podia fazer uma velhinha preta depois e fez hoje tá aí caindo novamente infelizmente né então tá vindo mais pra baixo vamos ver se sustenta aqui né segunda-feira parte daí pra cima é isso que eu torço mas não é isso que tá me dizendo tá o gráfico aí S&P e idem tá aqui da mesma forma que o Dow Jones se segurando aqui neste ponto 1600 pontos aí mais ou menos né pouquinho acima disso 1626 espero que pare tá pode parar por aí pode mas não é o que que tá me falando também tá abaixo da 72 eu tenho que continuar acreditando na queda Dow Jones também abaixo da 70 desculpe Dow Jones não DAX Alemanha abaixo da 72 também então por enquanto eu tenho que acreditar que vai continuar caindo espero que pare e volte a subir mas por enquanto não posso falar isso né então aí está o DAX aqui o S&P também abaixo da média móvel de 72 períodos e o Dow Jones que também está aqui eu falava pra vocês que eu teria saído nessa linha azul aqui lembra disso falava aqui atrás fala se passar disso complica e realmente complicou né mas até aqui estava em cima da 72 acima quero dizer da 72 depois veio pra baixo e tá vindo pra baixo até agora tá aqui também fez isso mas as médias não se cruzaram né e aqui já se cruzaram tanto a tanto a de 4 nem conta muito né mas a de 16 já cruzou com a de 72 também e não foi o que aconteceu aqui olha azulzinha tá vendo ela aqui e aqui cruzou então tá um pouquinho mais feia coisa aqui do que esteve aqui mas vamos lá vamos torcer pra que pare por aí muito bem nosso gráfico aqui hoje desculpe tá no DAX aqui também vou dar aqui pro diário do índice futuro WinFoot tá no diário também deu uma escorregada maior aí ontem não tinha feito nem nova máxima nem nova mínima hoje já fez nova mínima sem fazer nova máxima e o que tá me falando aí é que pode cair mais tá sobrevendido tá tirar isso aqui pra deixar um gráfico maior pra vocês aí e o que tá me dizendo que ainda pode cair mais pode parar a qualquer momento sim pode né mas a entrada vamos lá se deu deu-se aqui mais ou menos nessa região realizamos 50% aqui né stop eu falava pra vocês que o mais correto seria deixar aqui agora não sai mais o prejuízo eu teria apertado pra cá já teria sido estopado ou teria deixado mais ou teria deixado mais ou menos por aqui vai vamos dizer tá uns 48 mil pontos aí se chegar pegar pegou voltar subir eu subo junto compro de novo sei lá mas por enquanto houve uma realização de 50% aqui nesta região tá deixa eu fechar isso aqui e não deu não chegou na 305 infelizmente eu achava que fosse chegar não teve força pode ainda ainda pode enquanto não fizer uma mínima menor que esta aqui olha tá ainda tem chance de chegar lá mas infelizmente parece que tá vindo pra baixo aí um pouquinho né vamos esperar um pouquinho pra ver pra onde vai parar isso aí muito bem vamos ver os papéis aí de sempre ALLL3 ALLL3 tá tentando subir aí mas eu não vejo entradas ainda aí não tá pessoal eu ficaria de fora tava aqui batendo o pé aqui embaixo nessa região de suporte tentou recuperar aqui mas tem a 72 que ele já superou e a 305 pra bater cabeça pode ser que bata a cabeça aí e volte então eu não vejo uma entrada boa aí por enquanto ficar de fora eu prefiro tá BBAS3 essas análises são a expressão da minha opinião do que eu faria tá nada mais do que isso não quero levar ninguém a cometer nenhum erro aí tá então atenção aí entrada foi nessa região realizamos 50% aqui teve vários pontos aí pra se realizar ótimo tá subindo stop estaria aqui embaixo nesta região agora ou agora nesta aqui tá como já fez um novo topo em relação a esse aqui esse aqui passou a ser o novo fundo fundo anterior né então stop aqui embaixo agora na casa dos 21 reais aí um pouquinho abaixo disso 19,98 aliás 20,98 por aí tá BBDC4 BBDC4 também houve uma realização parcial uma RPL a entrada foi aqui houve uma RPL aqui stop eu teria passado pra cá e provavelmente teria sido estopado aqui nesta velhinha tá e agora estaria de fora só olhando aí quem não foi estopado ainda stop agora no preço de custo ou aqui embaixo né pelo menos e torcer pra que bata pelo menos de novo nas 72 aí tá BISA3 mas toda saída aí qualquer papel foi no lucro né pessoal BISA3 muito bem BISA3 a entrada foi nesta região realizou 50% aí stop agora aqui tá mais certo pra isso já está acima do preço de custo e aguardar pra ver pra onde vai né saída no lucro também mesmo que volte BRKM5 BRKM5 tá subindo vem apoiando na 72 aí várias vezes aqui também novamente o melhor stop pra ela na minha opinião fica aqui abaixo desta vela aqui olha tá um pouquinho abaixo aí dois centavos abaixo do valor mínimo e aguardar que suba e faça um novo topo tá ela tem vindo aí de uma lateralização mais ou menos aqui essa região superou a lateralização aqui voltou mas espero que agora vá com força e faça um novo topo não sei se é isso que vai acontecer por isso temos que manter o stop aqui na região dos 16 e 20 16 e 30 aí deixa eu ver exatamente aqui a mínima foi 16 e 32 16 e 28 vai aqui embaixo aliás 16 e 31 16 e 28 mesmo aqui embaixo vai um pouquinho pra baixo dá uma margenzinha né acho que tá bom tamanho btow 3 btow 3 eu saí ontem a 13 e 70 mais ou menos 13 e 70 e tô aí fora agora não deu pra entrar de novo hoje não acompanho o mercado pra ser muito sincero com vocês mas pra quem entrou aqui embaixo foi subindo stop e o stop agora tá aqui nessa região né pessoal né 11 98 por exemplo e ficar por aí tá porque se subir vai embora ótimo agora quem entrou aqui né e colocou o stop aqui que eu tinha falado e passou o stop pro preço de custo foi estopado aqui mas como eu disse a vocês eu entrei de novo aqui tá com stop aqui embaixo então stop em 11 98 aí tá de bom tamanho e agora dá pra ver o que vai acontecer né já foi um grande lucro aí de 60% né aí uma média de 60% aí vocês estão vendo aí e depois mais um pouco aqui né pra quem estopou lá em cima saiu lá em cima quando viu começou a cair aí mas se não começou se saiu aí aqui no zero a zero também tá bom e ganhou mais de 60% já bvmf bvmf não foi a lugar nenhum ainda só olhando pra ela tô de fora ccr o 3 ccr também nada dizer se alguém entrou aqui que eu falava pra vocês saiu aqui com 50% e aqui com mais 50% se não saiu restante da posição em preço de custo já deve ter sido estopado porque aqui com certeza pegou né nessa região aqui então ficar de fora agora cc 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 também nada a dizer, quem entrou por aqui realizou 50% aqui, colocou recebendo a posição no preço de custo e saiu no preço de custo está de fora aí, só olhando agora saiu com lucrinho também Eletro 6 Eletro 6, eu falava de entrada nesta vela aqui acima dela, nesta posição aqui aproximadamente, um pouquinho acima dos 8,20, mais ou menos 8,25, 8,30 realizamos 50% aí, e agora recebendo a posição no preço de entrada, quem quiser arriscar mais, pode colocar no pé dessa vela aqui, tá Ivem 3 também saiu no lucro, né Ivem 3, mesma coisa, mesmo caso, entrada nesta região, realizou 50% aqui, mais 50% aqui está de fora agora, quem não realizou o segundo 50%, quem realizou só uma vez, restando a posição preço de custo que estaria mais ou menos aqui embaixo, mas com certeza já foi pego aqui nessa região ficar só olhando pra ela agora não tem o que fazer, mas saiu no lucro também, EZTC 3 EZTC 3, mesma coisa que as anteriores, só que a 305 já estava baixa, a entrada por aqui realizou 50% aqui, restando a posição preço de custo, tá mas eu colocaria aqui, e depois teria colocado aqui e já teria saído da posição, quem deixou no preço de custo, está no trade e está querendo voltar a subir, vamos torcer pra que isso aconteça Fibria também está indo embora, né, vocês lembram que eu falei que a entrada foi mais ou menos por aqui stop veio subindo, tal stop mais certo pra ela agora é aqui eu teria colocado aqui um pouquinho ou aqui, tá o restante mais um pouquinho aqui ou abaixo da 72 e o restante aqui, então se eu sair aqui em cima com 50%, ou com 20%, ou com 30% ou aqui, eu dividiria as últimas duas posições aí aqui, abaixo da 72 e aqui no pé desta vela, tá Gafisa GFSA 3 Gafisa também o mesmo caso se a entrada foi aqui, não foi estopada aqui, ou entrou aqui de novo estopou aqui, fez uma RPL de 50% ali, restando a posição no preço de custo ainda está no trade, tá GGBR 4 também foi embora, muito bem quem entrou aqui, foi a entrada foi aqui embaixo, realizou 50% aqui realizou mais 50% aqui né, e se entrou de novo aqui com estop aqui, já tem que passar o stop para o preço de custo e aguardar aí pra ver se isso aqui vai voltar eu já colocaria 50% aqui embaixo, tá e os outros 50% deixaria no preço de custo já saiu no lucrinho maior aí tá HGTX 3 HGTX 3 também, mesma coisa a entrada por aqui realizou 50% aqui os outros 50% do preço de custo já saiu no 0 a 0 no 50% porque na primeira leva faturou aí aproximadamente os seus 10% ou seja, 5% aí do total Hipermarcas Hipermarcas mesmo caso a entrada nessa região realizou 50% aqui 50% aqui foi embora não devo pegar de novo então quem ainda tiver o papel agora se por acaso só realizou 50% e resolveu segurar o restante com o stop aqui no preço de custo eu já colocaria pelo menos abaixo do 305 aqui dos 15 49% e 49% aí um pouquinho abaixo disso ficaria por aí aguardando pra ver o que vai acontecer tá Itaúsa ITSA4 errei? não tá certo ITSA4 mesmo caso entrada aqui realizou 50% aí recebendo a posição no preço de custo tá mas eu já teria colocado aqui e já teria dado fora aqui nesta vela mesmo tá agora quem tiver aí ótimo parece que vai subir de novo né vamos aguardar pra ver JBSS3 eu não tenho medo de ser estopado no lucro gente porque eu entro em outro papel eu entro de novo não tem problema nenhum tá eu não quero ser estopado no prejuízo e as vezes acontece entrada nesta região realizou 50% aqui 50% aqui quem não realizou porque estava próximo aqui uma média da outra vai subindo o stop agora eu já teria saído mais ou menos nessa posição aqui tá agora quem não saiu agora o stop aqui embaixo tá uns 8 6 e 80 mais ou menos LAMI 4 eu queria ver KLBN 4 hoje mas tudo bem LAMI 4 mesmo caso das demais entrada por aqui né stop aqui embaixo depois foi subiu realizou 50% aqui mais 50% aqui caiu fora quem deixou o stop no preço de custo foi estopado nessa velona aqui com certeza e está de fora agora mas também já saiu no lucro tá vamos ver KLBN 4 KLBN 4 foi muito tempo que eu não vejo esse papel um pouquinho só não quer nem entrar aqui KLBN 4 será que é isso mesmo é isso mesmo está indo embora bonita entrada foi por aqui realização de 50% aqui mais 50% aqui acabou não tem o que fazer e está indo embora quem não por acaso não realizou os outros 50% está no trade ainda de stop aqui embaixo agora da 72 e aguardar para ver para onde vai LLXL3 LLXL3 continua vindo para baixo quem colocou stop por aqui que eu chamava atenção disso um pouquinho saiu um pouquinho hoje mais um pouquinho de stop aqui e o restante o CEP é aqui mas eu já colocaria pelo menos aqui na curva da 72 um pouquinho acima dos 1,20 diria que mais ou menos aí nos apaguei lá mais ou menos aí nos 1,23 1,24 1,23 estaria de bom tamanho e aguardaria a volta dela se é que vai voltar LUPATEC não sei nem porque eu vou olhar mas vou olhar está lá embaixo 50 centavos deixa eu ver se isso aqui está certo se foi hoje mesmo foi sexta-feira 30 do 8 Magazine Luiza MGLU3 Magazine Luiza foi aquele caso entrada por aqui stop aqui restando stop na posição do preço de custo estamos aí aguardando ah mas não foi estopado o preço de custo aqui não, não foi porque só põe no preço de custo depois que realizou os 50% e aí põe no preço de custo e está aí no trade ainda muito bem MRFG3 MRFG3 nada a fazer estou de fora só olhando para ela MRV3 MRV também foi embora está indo tentando está indo tentou chegar na 305 lá né está tentando entrada nessa região aqui primeira realização aqui se não realizou ali teve outra chance aqui um pouco mais abaixo e agora está tentando ir eu meu stop estou com 50% só realizei 50% aqui eu colocaria 25% aqui e 25% aqui tá e aguardaria aí para ver para onde vai isso aí se chegar aqui em cima realiza os outros 50% e cai fora Natura Natura não realizou ainda nada entrada nessa região aqui né bateu cabeça próximo ali não deu tem uma resistência forte aqui nessa região está tentando chegar ali de novo quando chegar agora vai estar na 72 aí dá para fazer uma realização parcial ali restante da posição preço de custo tá e aguardar para ver para onde vai quem quiser arriscar mais um pouquinho sobe um pouquinho aqui o stop OGXP3 OGXP3 como vocês podem ver devolveu aí tudo que tinha subido aqui demorou dois meses para chegar aqui em quatro cinco dias caiu tudo né então por enquanto agora é ficar de fora não há o que se fazer quem estava com o stop aqui também já foi stopado e aguardar uma nova oportunidade para ela OSXP3 mesmo caso está caindo nada a fazer MMXM3 só para a gente ver aí vai está fora de ordem mas está indo quem entrou por aqui ou quem entrou por aqui ou quem entrou por aqui não foi stopado quem tiver aí ainda stop melhor agora para ela eu diria que está aqui nessa posição está por aí 1,90 1,88 pronto e ficaria por aí aguardando se entrou estiver no lucro ótimo né PDGR3 PDG também em mesmo caso entrada por aqui ou por aqui porque não teria sido estopado aqui tá realizou 50% aqui o restante da posição passa para o preço de custo imediatamente automático tá agora pode deixar pode colocar os 50% aqui ou colocar 25% aqui tá e o restante deixar aqui ou coloca logo os 50% aqui se voltar vai saindo um lucro maior se for violinado infelizmente vai sair no lucro né fazer o que difícil sair no lucro não é ruim né PETR4 Petrobras também já deu lucro para a gente entrada por aqui realização parcial aqui primeira segunda aqui foi embora caiu não tem problema estamos no lucro né ficar olhando para ela agora para ver para onde vai POMO4 vocês podem ver que tudo aí deu lucro né das que nós opa o que aconteceu fechei não está ali daqui daqui eu sugeri aí né que eu teria feito entradas etc né essa aqui entrada estaria mais confusa tá quem entrou por aqui ou quem entrou por aqui né tem muito o que fazer realizou 50% aí o restante da posição agora em vez de deixar no preço de custo eu já colocaria no pé dessa vela aí no 6,25 6,24 aí embaixo e ficaria aguardando aí tá tá meio confuso aí tá meio lateral aqui agora SB Sabesp acho que continua caindo não vê não sei não vi continua caindo nada a dizer fica de fora Suzano Suzano foi embora né pessoal que beleza né então quem entrou por aqui ou quem entrou por aqui ou quem entrou por aqui que eu falava já ponho no preço de custo né claro todos esses outros aqui também já pode colocar aqui tá o mais certo você ia deixar aqui embaixo eu colocaria 50% aqui já tá porque não dá pra realizar que as médias estão pra baixo aí né então não dá pra bater na média e realizar 50% não tem essa referência então eu colocaria 50% aqui nos 8,60 ali aproximadamente o restante no preço de entrada desta última chance que deu aqui de entrada tá e aguardaria aí pra ver o que vai fazer agora quem não quiser arriscar realiza 50% agora né ou segunda-feira e deixa os outros aqui tá que vai saindo um bom lucro aí né TIMP3 TIMP tá lá tá subindo de novo então se alguém tiver o papel melhor stop pra ela agora tá aqui embaixo tá nessa região aqui aí não há o que se pensar agora vocês viram que chego aqui várias vezes nessa região e não passou né tá chegando de novo eu realizaria aqui 50% subiria com 50% tá essa é a minha opinião o ZIN5 pode passar pode ir embora né mas o ZIN Minas também já foi né entrada aqui embaixo realizou 50% aqui 50% aqui agora tá de fora quem não realizou ainda põe stop aqui embaixo agora e fica por aí se cair vai sair vai sair nos outros 50% aqui sem problema se continuar subindo vai junto tá o INFUT novamente pra ver como é que tá agora terminando aqui olha tá deixando uma vela de indefinição tá vendo aí tá fechando praticamente na abertura recuperou aí bastante agora no final tá o que é um bom sinal pra gente aí pra segunda-feira né vamos aguardar aí pra ver se para de cair por aí começa a subir vai buscar a 305 não tá me dizendo isso tá os indicadores outros aí não estão dizendo as médias estão apontadas pra baixo as médias estão na ordem inversa a 305 está acima da 72 mas tá tentando uma recuperação aí pra pelo menos bater a cabeça na 305 tá é o que vai acontecer não a minha leitura agora é que vem mais pra baixo mas pode se recuperar a qualquer momento tá então atenção aí muito bem vamos dar mais uma olhadinha aqui ver o que aconteceu no mercado externo pra aquilo lá tá se recuperando o Dow Jones aqui se recuperou um pouquinho né tava aqui embaixo tava pretinho aqui embaixo se recuperou um pouco aí então é um bom sinal tá mas ainda está em queda temos que tomar cuidado aí então pessoal por hoje é só mais uma vez muito obrigado a todos espero que tenham gostado tenham um bom fim de semana e não esqueçam de se inscrever aí no canal tá bom e dá um like aí contato em onda3trader arroba gmail ponto com pelo e-mail ou aqui no twitter onda3trader muito obrigado até segunda bom fim de semana a todos tchau tchau tchau